Representantes do Brasil participam em Lima, no Peru, das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, são os representantes do Brasil nas reuniões. O Fundo Monetário Internacional foi criado em 1944 para ajudar os países a se reerguerem num cenário pós-segunda guerra mundial. A ideia era que naquela Europa destruída eles não tinham capacidade de produzir nada, muito menos capacidade de exportar. Então quem não exporta não importa. E por isso que o FMI chegava para oferecer fundos financeiros para que esses países tivessem capacidade, num primeiro momento, se reconstruir importando produtos que viessem de países que não tinham sido afetados pela guerra. O professor explica que cada país membro contribui com uma cota para manter o fundo, dinheiro usado para socorrer os países em dificuldades. O Brasil já precisou recorrer aos empréstimos do FMI várias vezes ao longo da história, mas quitou a dívida. Segundo o professor, resultado de uma mudança na economia do país. A gente deixou de ter endividamento em moeda estrangeira porque nós aprendemos as lições que o fundo tão duramente tentou ensinar ao Brasil desde os anos 50. Que é preciso ter orçamento equilibrado, que é preciso ter uma economia que está centrada em aumento da produtividade, para que empresas possam vender mais e vender mais para o exterior e vender mais em moeda estrangeira do que compra em moeda estrangeira. Ou seja, não fazer endividamento externo. E acontece até esse domingo em Lima, no Peru, a reunião anual do FMI em conjunto com o Banco Mundial. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participam ao lado dos demais ministros dos países membros do fundo. O encontro é considerado o mais importante fórum de debates sobre a economia global. Segundo o Itamaraty, o Brasil está empenhado na promoção da reforma do FMI para aumentar o peso de economias emergentes e em desenvolvimento na instituição. Durante a reunião, a diretora-gerente do FMI, Cristine Lagarde, afirmou que o fundo pode avançar para dar mais voz aos mercados emergentes. Mas a reforma que colocará Brasil, China, Índia e Rússia entre os dez principais acionistas do fundo ainda precisa de aprovação do Congresso Norte-Americano. Desde 2005, o Brasil quitou sua dívida e não pega empréstimos com o FMI. O Brasil quitou sua dívida e não pega empréstimos com o FMI e o Rio Grande do Sul. E o Brasil quitou sua dívida e não pega empréstimos com o FMI. Então, está vendo o Brasil, o Brasil pode avançar. Para isso mesmo, se for dívida e não pede, você vai mudar. É só que se for dívida e não pega empréstimos com o FMI. E o Brasil pode descoberto.